Se está na broma da Icaribirusa Se está na broma da IcaribirFA Se está na broma da Icaribir Música Obvio que eu quero fazer o vilão, não é tudo Tudo estimado a pedir que não dão, não é tudo Jogia vira bem, não devemos saber O que é a vida que você quer, não é tudo Tu, as na vi, beijas e te dar, as na vi, tu Sitora, bro, manda e cari, viruza Darga zari, boli, 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 boli E darga zari, boli, 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 boli Vardo, mamegã, que eu, ximite, ruz Houve, saris, sol, gata, e seruza Houve, saris, sol, gata, e seruza Música 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 E aí, o cinema não é tão bom, mas não é bom. O cinema não é tão bom. E o cinema não é tão bom, uns 영óisos. E aí, que eu vou começar a escrever anjo? E aí, que eu vou começar a escrever isso? E garra dara, e que veste para E essa é a bata, é a bata, é a bata E que veste? Basto maluco! E aí, e aí, e aí, e aí Vale! E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí Mara aí, da cê, tira-te, graça, graça, graça Da sua bola, agora, agora Magdô, na bundô, magdô, no cardí A chora de fudu, peru do cardí Magdô, na bundô, magdô, no cardí A chora de fudu, peru do cardí Música Maravilla Música 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 E a mão chão de algodão Mãzuna, 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 algodão Tchau, tchau.